O time é o movimento de caminhas e regra-garadas. E a gente usa a outra mão pela caminha. De caminha, a outra é a frente, a frente e a frente e a frente. Aí ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Aí tem a segunda posição desse mesmo movimento. A gente tem que se doer, né? Se doer e se doer. Tem um time de caminha, que a gente carga aqui. Eu vou voltar de carnaval, mas a gente faz carnaval da gente, tá? A gente abre a perna aqui, relaxa a lateral, e faz a mão. Só que a gente nunca vai fazer energia. Já bate aqui que ele fica atado. Aí ó, o hemos fica assim. Aqui fica a piano. Só que não vaiıyorlar. O quê? Diz dinheiro? O quê? Vai picoumetim... Pais porque meu co paid. Hoje você sai in designada pra você, a gente vai gostar da mãe. Só a gente vai melhor para o plano pra colocar a mãe. Tryp. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Siga no Instagram, arroba patriciacavalcanteoficial, arroba patriciacavalcanteoficial. E caso você queira receber dicas, áudios e um complemento, eu tenho um canal exclusivo no Telegram. O link para esse canal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.